Dia 17 de maio de 2023, o dia em que esta família foi despedaçada. Minha vida virou do de cabeça pro ar, né? Não é a mesma coisa, mas de quatro ele era o segundo, e ele era um menino centrado, cheio de planos, não bebia, não fumava, era um filho obediente. E a nossa vida acabou. Tudo isso por causa da imprudência e desumanidade no trânsito. O carro conduzido por uma mulher que pode ser indiciada pela polícia foi a arma que matou o jovem Elias Márcio Gomes Dias, de 19 anos. Foi uma conversão que, em vez de a pessoa ter entrado pela direita, ela invadiu, ela entrou pela esquerda, ela não parou, ela já entrou de uma vez, né? E ele estava na via, né? E ela obstruiu a via dele. Provocando, na verdade, ela provocou um acidente. Naquela noite, a moto, conduzida pelo Elias, de 19 anos, que tinha como garupa o Daniel, o irmão dele, de 14 anos, vinha aqui pela Avenida Consolação, na altura da cidade de Jardim. Eles vinham ali da região de Campinas, sentido região da Vila Canaã. Os dois estavam vindo do shopping, que fica ali na Avenida Anhanguera. Eles tinham tido ali uma tarde em família, tinham ido ao cinema, como eles costumavam fazer. O Elias vinha guiando a moto normalmente, quando o carro vinha nesse sentido, o sentido contrário da Consolação, da região da Vila Canaã, seguindo para a região de Campinas. Esse sinaleiro, que o Douglas Felipe mostra agora, não estava instalado naquele momento. Inclusive, ele só foi instalado recentemente por conta das obras que estão ali na Leste Oeste, com a Castelo Branco. O fluxo de veículos foi interrompido. A Leste Oeste é a rua que passa logo aqui abaixo. E aí, esse sinaleiro foi colocado para tentar controlar o fluxo de veículos, já que aquele trânsito intenso de lá acabou se somando ao de cá. Todos os carros estão passando por aqui. Como não tinha esse sinaleiro, já tinha ali aquele espaço para se fazer o retorno. O retorno, no caso, de quem vai de lá, é virar aqui à esquerda para descer essa rua que passa aqui logo atrás. Como mostram as imagens, ela vem e simplesmente não para. Ela não toma conhecimento de quem vem do lado de cá. Ela poderia ter acertado um carro, um caminhão, mas quem teve o azar do destino foi o Elias e o irmão dele, o Daniel. O Elias vinha seguindo quando entra de uma vez. Ela não olha e simplesmente a moto atinge o carro. não teve sequer tempo de reação para o Elias, que conduzia a moto. Como as imagens mostram, ela ainda vai e continua guiando o carro por aqui. Depois de acertar ali, o Elias, ela joga os dois aqui e ela continua com o carro vindo para cá e ela só para ali já no final do posto. Infelizmente, o Elias, de 19 anos, perdeu a vida naquele momento. Já o Daniel foi atendido pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado para o UGOL e agora se recupera com a família em casa. A família quer justiça. É o mínimo. Pela imprudência, como que uma pessoa, que as leis fiquem mais rigorosas, a habilitação venceu, venceu. Então, por que ela estava conduzindo o veículo? A família questiona a saída da condutora do local do crime e a falta de apoio às vítimas. As ocupantes do veículo conhecem a família há vários anos. Não dá para entender como uma pessoa pode ser tão fria. O que está nos passando? Eles que são frios e calculistas. mediante uma situação que hoje eu estou vivendo. Para quem causou tudo pela imprudência, a vida segue normal. Eu estou sabendo que ela está vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Passeando, participando de eventos do trabalho. Assim... O ser humano é complicado, mas assim, se ela é mãe, ela poderia, pelo menos, me colocar no meu lugar. Já para a família... A gente não consegue dormir. Hoje eu não tenho uma estrutura emocional para poder trabalhar, arrumar um serviço. O meu esposo também, do mesmo jeito. A gente não tem. É uma dor imensurável. Eu não desejo isso para ninguém. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi instaurado na DICT. E as investigações estão em curso para apuração dos fatos. Tchau, tchau. L